Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, deixe de lado te comentar se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas, deixe um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você, e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e utilizando o meu link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade, tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Baby Dogecoin é a criptomoeda mais popular entre brasileiros, apontam CoinJackGo, cara... Baby Dogecoin, é o seguinte, ela não se propõe a fazer muita coisa, ela não se propõe a ser nada maravilhoso no mercado e ela cumpre tudo o que promete, nesse aspecto, ok, tem a questão lá do stake, com alto rendimento e tudo, mas a grande verdade é que o Baby Dogecoin, assim como o Shiba Inu e várias outras, elas têm um apelo muito forte com o brasileiro, por quê? Porque o brasileiro, ele não quer saber, ele não quer saber de fundamento, não quer saber de estudar, ele não quer saber de entender como o mercado funciona. E muitas vezes a gente fica que nem idiota aqui fazendo análise, fazendo review e são vídeos que dão visualização ínfima, né? Agora você coloca lá, quando a gente põe título assim, eu não vou falar que eu não faço isso, pô, eu faço, claro que eu faço, eu apelo em título para alcançar a visualização, eu utilizo esses recursos, mas muitas vezes você coloca o título assim, 5 criptomoedas para comprar urgente, nossa história de dar visualização. Agora você vai lá, review e análise de projeto tal, 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 que pode ser promissor. Você coloca o título desse, o cara, ele não quer nem saber. Então o brasileiro, ele quer saber de, ó, coisa que dá dinheiro rápido e ele acaba sempre se estrepando, sempre se lascando, né? A gente fala assim, ah, o país em desenvolvimento, mas você já percebeu que essa história de em desenvolvimento não se desenvolve nunca, é sempre em desenvolvimento, entende? Então, Baby Dogecoin é uma moeda que não promete muito, o pouco que ela promete, ela cumpre, mas é uma moeda de especulação, é uma moeda altamente especulativa. Então, não é que Baby Dogecoin é ruim, gente, de verdade, Baby Dogecoin não é ruim, é que eu conheço pelo menos uns 50 projetos que são melhores, tá? Então, sinto muito se você é holder de Baby Dogecoin por conta de você achar que tá entendendo os fundamentos das coisas e não, poxa, é só você olhar, Avalanche, Avax, só você olhar, é, alguns conselhos em torno do BNB, ah, BNB tem centralização e tudo mais, pô, mas, cara, tem a da Cardano, né, Polygon Matic, Shylink, Vichain, e o cara vai lá e vai de Baby Dogecoin, porque tem a porcaria do apelo do meme. Eu fico impressionado como, no Brasil, a regra é você ser estúpido, a regra é você ser ignorante, a regra é você ser fracassado também, porque quando você faz sucesso, logo, logo as pessoas ficam com inveja de você, as pessoas só gostam de você quando você é inferior a elas, essa é a verdade. Ninguém tá interessado em te ajudar realmente a crescer, o pessoal quer te ajudar quando você realmente tá lá embaixo, um coitadinho precisando dele, vai gostar de você ter um sentimento de pena, se olha, por exemplo, ou seja, os reality shows, né, sempre se torce aí por, pelo, pelo injustiçado, por aquele que, ah, coitadinho, o brasileiro tem essa de vitimismo, é a vítima da situação, a vítima da sociedade, né, poxa vida, Baby Dogecoin, tamo de parabéns, hein, BR. BNB Chain ultrapassa Ethereum em número de endereços ao final de 2022, apesar do crescimento, BNB Chain ainda tem muito menos endereços exclusivos do que o Bitcoin, então o que tá falando é que a curva de crescimento da BNB atualmente é maior do que a curva do Ethereum, não que o Ethereum tenha chegado já em seu topo, né, não que ele já tenha dinheiro, né, chega no seu ápice, ah, e a partir daqui não dá mais pra crescer, claro, tem muito espaço pra crescer, porque ainda tem muita gente pra entrar no mercado das criptomoedas, principalmente porque, quando o mercado reverter, aí a galera começa a pôr dinheiro e tudo mais, só que muitas questões em relação ao Ethereum acabaram decepcionando muito a comunidade, a gente já sabia desde o início que o grau de centralização em relação ao BNB, se a Binance não for bem, por consequência o BNB não vai bem, se a Binance de repente rolar alguma fraude, tiver alguma coisa nesse sentido lá, por consequência o BNB vai afundar, é o que aconteceu em relação ao token da FTX, já era, né, agora, agora o que tá acontecendo é o seguinte, todo mundo já conhecia as características em torno do BNB, só que em relação ao Ethereum, nem todo mundo entendia que o Ethereum era algo centralizado, então existem até rumores e até indícios que apontam que podem haver poucos controladores reais do Ethereum e que ele, na verdade, é muito mais centralizado do que a gente esperava. Claro, descentralizado verdadeiramente é só o Bitcoin e a verdadeira ação, a verdadeira utilidade, aliás, do Bitcoin e das criptomoedas é se distanciar do Estado, é ter privacidade e a partir do momento que uma determinada moeda não oferece isso, sai fora, pura e simplesmente, tá, então, BNB tá passando aí o Ethereum e a tendência é que venha a superar ainda mais e no fim das contas, tudo isso aí é perfumaria, tá, o que importa mesmo é o Bitcoin, eu até rodo outras criptomoedas, mas o principal sempre vai ser o Bitcoin. Tio Sun contra as criptomoedas, 95% da capitalização do mercado concentra-se em projetos domiciliados fora dos Estados Unidos, então a gente sabe que o norte-americano, ele tem uma projeção, tem um peso muito forte para o mercado das criptomoedas, ele é bem presente, mas ao mesmo tempo o território norte-americano, apesar de ter sido fundada em bases mais próximas do que a gente pode considerar libertárias, liberais e até mesmo em ambientes propícios ao crescimento do capitalismo, a uma interferência mínima em relação ao Estado, então os Estados Unidos ele foi fundamentado em cima de tudo isso e basicamente hoje a gente vê que existe uma luta muito grande lá contra as criptomoedas, porque as criptos são extremo oposto do comunismo, do socialismo, porque enquanto esses regimes eles querem ter um Estado inchado, um Estado totalitário, um Estado que esteja acima de tudo, acima de todos e se duvidar seja seu próprio Deus, ah que exagero Marx, ué, é o que Stalin falava, que o Estado seria o próprio Deus na vida da pessoa, você pega lá o caso da China também, pô, você não pode ter fotos, imagens ou Bíblia nada atrelado a qualquer tipo de religião que não seja o próprio líder do país, então de mesmo modo o Estado, dependendo do ponto que ele chega a crescer, ele passa a ser algo que quer substituir até o Deus na vida da pessoa, até a fé que ela tem, então isso inibe a liberdade do indivíduo em pró de um bem maior, chamemos assim, bom, e diante de tudo isso, a gente vê que apesar das bases das quais os Estados Unidos eles foram fundados, foram fundamentados, enfim, existe uma luta muito grande contra o Bitcoin, contra as criptomoedas, parece que eles fazem de tudo pra espantar, isso daqui só comprova, né, essas informações que a gente pode considerar aqui, na matéria do Caio Jobim e do Corre Telegraph só comprovam isso, né, 95% da capitalização de mercado concentra-se em projetos domiciliados fora dos Estados Unidos, então, não é que o norte-americano, ele representa só 5% de todo investimento de criptomoedas, até justificaria, pô, 95% de todo capital nas criptomoedas vem de fora dos Estados Unidos, aí você fala, não, beleza, então, tá certo, né, 5% só do governo americano, são de americanos, então 5% só das empresas estão lá, não que precise funcionar assim, mas é uma métrica que mostra a saúde do país em relação às suas liberdades individuais, a permissão do crescimento do capitalismo, né, porque o capitalismo, ele segue o seu próprio curso, você não precisa ficar forçando nada, você não precisa ficar em cima, e tem inclusive muita gente que acredita que o capitalismo é um derivado do mercantilismo, e não, é justamente o contrário, o capitalismo, ele surgiu, surgiu pra combater, as ideias capitalistas surgiram pra combater o mercantilismo, né, o próprio Adam Smith, um dos principais, ou talvez um dos primeiros, ou até mesmo o primeiro, né, eu não cheguei a estudar a fundo, é, uma das primeiras, talvez, pessoas a falar do capitalismo, ele lutava avidamente contra o mercantilismo, então o pessoal acha que um é continuidade do outro, mas não, é justamente um regime diferente que visa excluir a interferência do Estado na utilização do capital e no livre comércio, então o capitalismo, você não precisa ficar fazendo força pra ele funcionar, se você tem um regime capitalista, ele funciona, a coisa é livre, e nos Estados Unidos, até certo ponto, até alguns anos atrás, existia uma certa liberdade que agora gradativamente está sendo removida.